É, assim, porque não é fácil mesmo, né? É algo novo, diferente. E se você olhar, no final das contas, todo o sistema de ensino tradicional tem tido dificuldade para buscar estratégias para conseguir capacitar. Tem uma razão para isso. Você tem o sistema de ensino tradicional, ele parte do pressuposto de colocar um especialista que estudou anos e anos, é um pesquisador sobre determinado tema, para que ele possa ensinar as pessoas a fazer aquela determinada habilidade, a construir aquele determinado tipo de função. Muito difícil você fazer isso com cenário técnico, porque ele muda tão rápido e os tipos de habilidades que você vai tendo para o blockchain, né? Os especialistas em blockchain provavelmente não estão nas universidades. Não tem aquela formação mais clássica que você vê hoje nos professores de faculdade. Você começa a enxergar isso em outros perfis de iniciativas, né? Porque o mercado reage. Então você falou mesmo da Crypto Literacy, né? Mas tem várias outras, né? Eu vi a Crypto Academy, você tem a Learn Crypto, você tem a Platinum Crypto Academy, você tem até aqui na América Latina. E eu vi uma apresentação do CEO dessas empresas agora nesse evento de cripto na semana passada no Rio, né? Da Blockchain Academy Chile, né? Que tem no Chile e a Blockchain Academy também tem no México. Em alguma medida, esses novos cursos são mais curtos, são mais focados no desenvolvimento de uma habilidade específica e eles estão fora do sistema tradicional. Isso está se transformando em algo tão relevante que estão acontecendo grandes operações já envolvendo conteúdo e educação focada em cripto, focada em blockchain, né? Tanto que quando você olha, por exemplo, o mercado Bitcoin comprando a Blockchain Academy e receber um aporte da AGP Investimentos e de outras empresas investidoras, você já começa a ver a relevância para a economia de mercado de conteúdo, de mercado educacional focado em cripto. Você está olhando para a Blockchain Academy, algo que é de 2016, que teve aí um histórico de 5 mil alunos, não é tão grande assim, mas quando você olha o balde, o que tem disponível no mercado, dado que você tem hoje um ecossistema de mais de 3 milhões de investidores e um grande número de negócios surgindo, novas atividades econômicas começando a ser montadas ao redor do universo cripto, tem um potencial de crescimento muito interessante. E aqui, novamente, não estamos dando nenhum indicativo de investimento, não tem nada do gênero, é só mesmo uma análise específica do que está acontecendo no mercado. Isso porque a Blockchain Academy pode ser uma formadora de mão de obra. E quando você começa a olhar o crescimento do mercado, o crescimento do ambiente cripto, no final das contas, você vê uma necessidade de você aumentar o número de colaboradores, você vê uma necessidade de contratar pessoas, procurar profissionais. Todos esses pontos estão se conectando, você vê o LinkedIn, você vê as grandes empresas, você vê as vagas surgindo e você vê aí um mercado de conteúdo em capacitar essas pessoas para que elas entrem nesse mercado de trabalho e viabilizem o crescimento. Porque esse é um mercado, no final das contas, de recursos humanos. É, e nesse contexto, até aqui no Brasil, de como as coisas estão acontecendo, que estão surgindo essas iniciativas, você falou até da Blockchain Academy, mas tem outras. Em um dos relatos, assim, nas matérias, anunciando esse tipo de operação, falaram que, ah, é difícil encontrar profissionais que tenham conhecimento tanto da tecnologia quanto do mercado financeiro, né? Das duas linguagens. E aí eles falam, ah, o resultado pode ser um apagão de profissionais numa área que está para abrir 420 mil vagas até 2024. Quem falou isso foi o CEO da Driven. Então, assim, precisa, né? Eles estão, eles perceberam o que precisam do profissional e eles estão alinhando produzir o conteúdo. Mas aí, enfim, é um mundo a descobrir, é alguma coisa que está começando e que certamente acompanharemos aqui no Cashless. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a semana que vai. Tchau, tchau, gente!